Vamos lá, olá tudo bem? Tô vendendo aqui um Itautec Um notebook Um manual aqui de instrução Perfeito, tá? Estado de novo Vamos lá Vou ligar ele aqui Liguei Pronto Já vai com o Home Basic, tá? O CD de instalação dele Tudo certinho Ele é grande, não é um netbook, né? É o Itautec, né? O Itautec já é grandão Não tem notebook muito pequeno pra Itautec, não É com o Pentium, né? Inside Liga rapidinho Ele é rapidão Tá? Estado de novo Nem o risco na tela Tudo bem? Ó O carregador tá aqui dentro Vai no mostojinho Ligando Já tá lá Vamos direto ao que importa aqui Que é as configurações dele Sistema Vamos lá 3 GB de memória RAM Pentium Dual Core, tá? T4300 Ele tem 300 de HD Tudo bem? Já vai com o Windows Original, tá? Home Basic Já tá instalado o software Do Office Tá? Olha lá O Office nele também já tá instalado Perfeito Rapidão O notebook Não tem nem o que falar dele Perfeito Olha lá Deu rapidinho O Office Home Home dele tá Perfeito O Wi-Fi dele também Funcionando perfeito Tá sem fio Vocês já acabaram de ver que eu Coloquei aqui, ó Tá bem? Tá lá Perfeito O Fabio agradece 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 Obrigado.